Lua Esqueta 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 Mas quando cheguei lá, achei a garagem vazia Só tinha uma Kombi, hoje não é o meu dia Se não tem outro jeito eu vou de Kombi Mas eu quero curtir Vou sair de Kombi, vou levar as gata Na minha Kombi cabe mais mulher do que no meu sonado Vou sair de Kombi, mas eu vou a pé Na balada minha Kombi é coletivo de mulher Vou sair de Kombi, vou levar as gata Na minha Kombi cabe mais mulher do que no meu sonado Vou sair de Kombi, mas eu vou a pé Na balada minha Kombi é coletivo de mulher Vou sair de Kombi, vou levar as gata Na minha Kombi cabe mais mulher do que no meu sonado Vou sair de Kombi, mas eu vou a pé Na balada minha Kombi é coletivo de mulher Vou sair de Kombi, vou levar as gata Na minha combo cabe mais mulher do que no meu sonato Vou sair de combo, mas não vou a pé Na balada minha combo é coletivo de mulher Vamos sair de combo, meu povo!